Rougeri Obrigada Madame, a senhora Raquel Cade Sou Sou Kulu, leva a sua bagagem Obrigada Venha comigo Biro administrativo Distrito de Rougeri, Congo Belga Eu tentei explicar a ele, mas ele não quer ouvir Se for ficar feliz, dou mais dinheiro a ele com prazer Mas coronel, eu não quero mais dinheiro, só quero minha cabra de volta Devolvo a cabra dele Caso encerrado Eu quero a minha cabra de volta Todos pra fora Mas eu quero a minha cabra de volta Todo mundo, vamos embora Pode ir No horário Não se preocupe, ela vem É claro que vem Eu soube que ela é muito americana e muito bonita Qualidades relativas e missionárias Ela é missionária, médica e enfermeira Madame de Herod, que Deus a tenha, sempre dizia que nunca conheceu enfermeira que não fosse Claro que ela era Você tem o péssimo hábito de acreditar na minha falecida esposa Observações que você tem vergonha de admitir serem suas Francamente com...